Já andei três dias e três noites pelo mato sem parar E no meu caminho não encontrei nenhuma caça pra matar Só escuto pela frente e pelo lado o curupira me chamar Ora aqui, ora ali, os seus corpitos em parar em seu lugar Por esse danado muitas vezes me perdi lá na manhada E nem padre nosso me livrou desse fulvado da estrada Curupira feiticeiro, sai de trás do castanheiro Pula pra frente, defronta com a gente, negrinho, covarde, matreiro Deixa o caboclo passar Pula pra frente, defronta com a gente, negrinho, covarde, matreiro Pula pra frente, defronta com a gente, negrinho, covarde, matreiro